Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTHROCK Estamos aqui hoje galera com mais um tutorial do Pro Evolution Soccer 2016 E esse tutorial que eu vou fazer hoje é todinho dedicado a Master League Muita gente aqui no canal vem perguntando, não sei jogar Master League, como é que joga Master League Então vou fazer um tutorial bem básico aqui pra galera Vai ter duas ou três partes desse tutorial aqui Nessa primeira parte vou falar umas noções básicas aqui da Master League E na segunda parte eu vou mostrar transferências e negociações, como é que faz, qual o melhor jeito de fazer E vamos lá galera, se o tutorial aqui foi o nosso amigo Cícero que pediu pra fazer Tô fazendo pra dar uma ajuda pra ele aí Vamos lá, vou começar uma Master League aqui na hora Vamos lá, você coloca novo Aí vai aparecer aqui o videozinho né, beleza Você escolhe aqui as características que você quer O nível, duração da partida Se você quer em real, em i, ou em euro, ou em dólar, em libras Não, eu quero em tampinhas de garrafa né, eu quero unidade monetária Aqui, jogadores clássicos Deixe desativado isso daqui, porque os jogadores clássicos que tem no jogo Eles são tudo fictícios, deixa desligado Liga adicionais, você deixa ligado Coloca usar aqui pra ter mais time, pra ter mais variedade na sua Master League E aqui são as janelas de transferências né Você escolhe aqui, se você quer que pare todo dia O calendário, quando tá no período da janela Ou se você quer que anda Só quando tem, só para quando tem progresso Somente quando há progresso Nunca parar todos os dias É pra parar todos os dias, a cada 5 dias Eu sugiro galera, que você deixe aqui todos os dias Porque assim você pode fazer Sua janela de transferência durar mais Você pode pesquisar mais também Todo dia você vai ter a oportunidade de pesquisar jogador Se você deixar somente quando há progresso O calendário voa abaixo no período da janela E você acaba perdendo Vamos lá, vamos dar ok aqui Escolha sua nacionalidade Eu sou armeno, vamos lá Eu sou monocelha Sou um jogador da armenia, sou técnico Você escolhe a nacionalidade Porque Você é o técnico Você tem que ter em mente galera Que na Master League Você é o técnico do seu time Você vai ser o gerenciador total do seu time Você vai ser aqueles técnicos Tipo na Inglaterra Você vai escolher contratação Você vai montar o time Você vai escolher tudo no seu time Então é o modo de jogo mais incrível que tem No PES e a Master League O meu técnico vai chamar burro Sim senhor, vai chamar burro Assim como a torcida gritar Burro, burro Ele vai ficar incentivado Ele vai achar que a torcida ama ele Então vai chamar burro o nosso técnico Aqui galera, escolher tipo de formação Você vai poder escolher Ou o time original que vem no jogo O time de verdade O time da escalação titular Ou você escolhe a escalação original da Liga Master Se você quiser uma experiência mais difícil Se você quiser uma experiência Bem mais complicada Você coloca aqui A escalação original da Liga Master Porque só vai vir jogador fictício no seu time Só vai vir jogador de mentira No seu time Você vai ter que contratar tudo O jogador Vai ter que montar do zero O seu elenco Ou então você coloca aqui Escalação do time Você já vai jogar com o time Que vem no jogo Agora eu vou escolher o time Que eu quero jogar Eu vou jogar Sei lá cara Vou pegar qualquer time Vou pegar o Eu sempre gosto de jogar com o time ruim Vou colocar o Elas Verona Vamos lá Aqui você põe ok Eu gosto de jogar Master League como? Pegar time fraco E montar um time bom em cima dele Vim subindo ele Vim montando o time do zero É assim que eu gosto de fazer Não gosto de contratar jogador muito bom Na minha Master League Eu gosto de ir revelando jogador Contratando jogador que ninguém conhece Porque tem gente que monta Só time fodão mesmo Aqueles times imbatíveis Tem vários tipos Para você Tem vários tipos de Master League Que você pode fazer Você pode escolher Sair revelando jogador Ou você pode sair escolhendo Você pode sair contratando Os melhores jogadores Montar um puta time No seu elenco E fazer um time imbatível Eu gosto mais de desafio mesmo Eu gosto de contratar jogador fraco Montar um time entrosado Um time que se conhece bem Para ter bastante dificuldade E aqui galera Estamos aqui No menu principal Da Master League Já estamos aqui No menu principal Vou escolher Vou mostrar cada um para vocês Avançar tempo Você avança o calendário Vamos lá Vamos avançar o tempo Aqui Avança o calendário Para frente Tem sempre o calendário de jogos Que você vai fazer Olha lá Vai avançar Você pode ver Que eu estou no período De transferências Aqui Então o calendário parou Vai vir alguma oferta Não Relatório do olheiro Olha lá Vai ter relatório do olheiro Aqui No gerenciador do time Você vai organizar O teu plano de jogo O plano de jogo Que você quer Para o seu time Aqui no treino É uma coisa legal Porque você pode pegar O seu time Por exemplo Você tem um jogador Ruim na estamina Você tem um jogador Que não tem resistência Você vai pegar aqui E colocar Aqui Físico O jogador Vai começar A evoluir Na parte física Ou então Vai começar A evoluir Na velocidade Aqui é o treino Do time Opções de treino Aqui o jogador Vai melhorar No passe Tudo Então você vê Isso daqui funciona Mas não é tão exato Não Tem coisa que não Funciona muito bem Tem jogador Que dependendo da idade Ele não evolui muito bem Por exemplo O Pazzini Que tem 31 anos Aqui Ele já não vai evoluir Muito se você Colocar aqui O ideal mesmo É você chegar Num jogador novo Por exemplo Esse cara aqui De 22 anos E aí você consegue Moldar ele Do jeito que você quer Você quer que ele fique Um cara melhor Tocando bola Você quer que ele fique Um cara de velocidade Você põe aqui E ele vai avançando Vai dando prioridade Para as estatísticas De velocidade Para ir subindo Esse treino aqui Muita pouca gente Usa aqui Mas é muito bom Renovação de contrato Aqui você já pode Ir renovando O contrato Do seu jogador Não precisa ficar Esperando a janela De transferência Aqui Você edita O número Dos jogadores Do seu time 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 de juniores Aqui é a sua base Olha lá Aqui é a base Do seu time Com o tempo Os jogadores Importantes Vão aposentando E vão aparecendo Na sua base E você pode Contratar eles Novinho Aqui de novo Eu gosto muito De usar o jogador Da base Porque eles Vêm ruim Para caramba E você pode Ir evoluindo Eles Então Esse jogador Aqui vem Sem custo Nenhum Para o seu time Você basicamente Clica aqui neles Aí contrata E eles Já sobem Isso aqui é bom Porque daqui Umas 4 5 temporadas Vai começar A vir jogador Muito bom Para o seu time O Tote Vai aparecer Buffon Esse jogador Que tão velho Agora Vão aposentando E vão aparecendo Na tua master league No time de juniores E você vai Contratando Eles Vai evoluindo Negociações Nem vou falar Muito De só daqui Porque eu vou Falar na parte 2 Só de negociações Porque aqui É uma parte Importante Informações Do seu time Aqui é uma parte Boa Porque aqui Você vê o calendário Aqui está Todo o calendário De jogos Que você vai ter Pela frente Então Use bem Isso daqui Porque as vezes Você tem uma sequência Difícil de jogos Para fazer E as vezes Você tem que poupar O seu time titular Então sempre Dê uma olhada Antes aqui Para ver Se Se você Não vai ter Uma sequência Difícil Aí você Entra com O time Reserva Para poupar O titular Lista de funções No time Você vê aqui Aqui não vai ter Nada por enquanto Porque eu comecei Agora Mas por exemplo Conforme você vai Jogando Seu time vai Formando um líder Vai formando um super astro Jovem promessa Lá embaixo Já tem ali Bianchetti Golini Fares Jovem promessa Tem aqui o líder Que é o Rafa Marques Já tem bastante jogador Aqui Aqui nos jogadores Você tem Todos os seus jogadores Você pode ver Um por um Eles aqui Contrato deles Como é que está Situação do jogador Se ele está servindo Seleção Se ele está lesionado Estatísticas mensais Essa Master League Do PES 2016 Trouxe essa novidade Aqui Porque ele te dá Todo o relatório do mês Aqui não vai ter Para mostrar Mas você vai Clicando aqui E você vai vendo O rendimento do seu time Que lado do seu time É mais eficiente Que jogador Que melhorou melhor Que jogador Que toca mais bem a bola Resultados da temporada Tem resultados do time O segredo galera É ir fuçando Vai fuçando Vai mexendo em tudo Aqui você vê Todas as estatísticas Dos seus jogadores Na temporada Resultados Estatísticas do jogador Ainda não vai ter nada Porque eu não joguei Nenhuma partida Informações da competição Que entrou Aqui você vê Todas as competições Que você está jogando Nessa temporada Então como eu estou jogando Aqui Liga Italiana E Copa da Itália Eu só tenho Essas duas aqui Você clica Aqui na Liga Italiana Para ver a tabela Olha aqui a tabela Não tem jogo nenhum ainda E vai parando o vídeo Viu pessoal Vai parando Vai anotando o vídeo E vai vendo O que eu estou mostrando aqui Porque eu não posso ir devagar não Tem que ir rapidão Aqui galera Uma coisa importante Porque você vê O orçamento do salário Você tem que administrar O seu time também Então Se o seu time ali No orçamento do salário Estiver negativo Você põe a barba de molho Porque você vai ter que vender Jogador Ou você vai ter que juntar dinheiro Porque quando tiver o calendário No dia do pagamento do time E o seu saldo estiver negativo O seu time vai perder Um monte de jogador Vai tudo sair do seu time E vai sair aleatório Às vezes você perde até O melhor jogador do seu time Por causa disso Então cuidado Para nunca estar aqui No saldo negativo Olha lá Aqui por enquanto eu não estou Estou positivo Quando está negativo Ali embaixo Aparece um sinalzinho De menos ali Então tomem cuidado Aqui na base de dados Você vê informações Da competição do mundo todo Você vai ver do mundo todo O que está acontecendo Ah, quero ver o que está acontecendo No Brasil Vamos lá Vamos ver o campeonato brasileiro Opa O Palmeiras ganhou O campeonato brasileiro Olha aqui 39 pontos Palmeiras Você vê o que está acontecendo No mundo Nesse Nesse base de dados Aqui Informação do time Aqui você dá uma pesquisada Nos outros times Aqui basicamente É o que está acontecendo No mundo Notícias do mercado Você vê jogador Que foi contratado Pelos outros times O Pirlo Foi para o Paris Saint-Germain Marco Reus Foi para o Barcelona Ranking Aqui você vê O ranking de ligas da Europa Melhor liga da Europa Aqui é a liga inglesa Aqui você vê o ranking Da sua liga A classificação dos clubes No mundo Vamos ver O Verona Está em 70 Está no número 70 Está em cima do Corinthians Ali Corinthians é o nível 71 E conforme você vai ter Uma campanha boa Com seu time Vai subindo Aqui a classificação De clubes E até se você Chegar em primeiro Aqui Você conseguir a façanha De chegar em primeiro Ficar sendo o melhor Time do mundo Você ganha até um troféu Aqui no PES É bem difícil Fazer isso É coisa que eu estou Tentando fazer Com os Aragosta Isso Classificação das seleções É a mesma coisa Você vê aqui Todas as seleções Do jogo E conforme elas vão Terem um bom resultado Elas vão subindo E tem o histórico Também Aqui o histórico Vai ser Coisas que acontecem No seu time Por exemplo Jogadores que aposentaram Jogadores que você contratou Vai ficar tudo registrado Aqui no histórico E aqui no sistema Você põe pra Gravar as partidas É lógico Eu sempre ponho aqui Galera Salvamento automático Até pra se cair A força Até você desligar O jogo sem salvar Então eu coloco Salvamento automático Toda partida Que acaba Salva sozinho Vai salvando sozinho Até não tem como Voltar depois Tem sempre aqueles Bagua que perde E volta Mas com salvamento Automático Não tem como Essa daqui Galera A primeira parte Do tutorial Da Master League A Master League É sensacional Você pode montar O seu time Do jeito que você quer Do jeito que você Entende de futebol Você quer montar Um time experiente Você monta Você quer montar Um time rápido Você monta Basicamente você é o técnico Você manda em tudo E você tem o time Na palma da mão Eu acho incrível Esse modo de jogo Aqui Eu recomendo pra todo mundo É muito legal Você pegar um time fraco E transformar ele Numa potência Ganhar uma Champions Ganhar um Mundial de Clubs Ganhar uma Libertadores É sensacional Eu recomendo pra todo mundo Esse modo de jogo Aqui E fiquem ligados Na segunda parte Que já já sai no canal Só vou mostrar Na segunda parte As transferências Como é que faz Negociação E tudo isso Valeu galera Um abração pra todo mundo Espero que tenham gostado E vida longa Ao Fute Rock O canal mito Falou galera